Oi, eu sou a mão, esse é o João, e é só isso. Aqui estamos nós, eu sou o grandão da esquerda, rodoviano, eu tô louca. Eu tô rodoviano, hein, brother, eu vou jogar esse lixo em tu. Calma, calma, não, aí você que tá querendo brigar comigo. Vou pegar esse lixo aqui, eu vou jogar em você, hein. Você acha que você é mais forte do que eu, João? Não, mas não tem você. Toma isso aqui. Ai, ai, sabe? Que briga de doido! Eu vou te pegar! Meu irmão, toma o que eu... Acabei de ficar no chão, devagar, devagar, devagar. Eu te agarro, hein. Mimo, doido, mimo. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Nossa! Nossa, apagou o meu mone... Que isso? Meu amigo, eu morri! Que espão, não! Tu morreu? Meu amigo, é um canhão? Eu sou um canhão, Jota. Levante-se, Luth! Levanta! Deixa eu tentar te jogar no lixo? Tá doido. Tá doido. Ai! Eita, pega! Caraca, eu acabo contigo, amigo. Eu sou grandona, hein. Eita, eita. Dormi, dormi. Falou muito, hein. Falou muito. Dormi, dormi. Vem aqui, Jota. Ai, que soco! Vai tomar mais um. Não! Ah, eu caí sozinha! Tome! Só bota mais um! Yeah! Mano, meu meio tava cansado, tá ligado? Acabou de chegar da academia. Eu percebi que tava meio cansado, né? Então... Não é que era o dobro do meu também, né? Vamos contar aqui um pouco. Ah, pronto. Agora é culpa do boneco, não da habilidade do jogador. Dobro? Erro, hein. Beleza, tamo indo pro churrasco. Dessa vez é o seu loirinho. Eita, peraí, que eu sou pequena agora, hein. Como é que eu jogo esse prato em você? Eu queria saber como é esse prato. Assim, ó. Ai, eu subi! Saia, Saia, não mexa comigo não. Não mexa... Ai, tá acabando na mesa! Acabou com o churrasco, brother! Churrasco, meu? O que eu tô no suco pode tomar agora? Ai, sai! Vai! 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 Batei ainda, hein! Calma aí, calma aí! Olha, olha... Olha só. Olha só, tá no meu maluco. Olha que eu te desmaio! Ei, velho, você usou... Eu dei um tempo pra você... Você acabou perecendo a oportunidade de vitória. Eu te desmaio! Eu te desmaio! Que isso? Ei, isso não foi legal não. O legal é isso aqui, ó. Legal... Isso não... Isso não foi legal! Isso é o Marcelo, isso é o Cleiton... Mentira, tu deixa eu sair do mato! Vai ficar no canto apanhando. Deixa eu sair do mato! É, vai sair... Ih, pode sair, pode sair. Ai, eu saí do mato. Ele desmaiou ainda. Você viu, né? Mas você vai pegar esse negócio... Maçã! Olha o tempero agora, olha o tempero. Maçã! Ai, eu tô de costa, eu tô de costa. Tava de costa, tava de... Eu só joguei a maçã! Não me jogue! João Vitor, me solta! Me solta! Vamos devagar! Ei, que isso? Me agarrem não! Me agarrem não! Me agarrem não! Não me agarrem não! No canto de novo? Deixa eu sair do canto! Eu vou jogar esse botijão de cais aqui. Vou jogar o botijão. Eu vou jogar o botijão, viu? Eu tô com a perna bamba! Eu tô com a perna bamba! O que é isso? Isso é ilegal. O botijão foi legal, não foi? Ilegal. Meu Deus! Eu destruí ele com o botijão. O botijão foi ilegal. O botijão foi louco. Claramente ganhando ali. Ok, estamos agora no precipício. Eu sou o de cabelo verde. E eu sou o de cabelo verde. O Jota é a garota. Jota, eu vou jogar a pedra em você. Garota não! O que é isso? Você me jogou pra fora! Ah! Vitória tranquila. Ganhei, galera, a parte mais rápida do mundo. Acho que eu consigo ir a batida aí, né? Mas não acabou não, viu? Acabou não? Acabou da minha cor. Olha que eu sou... Eu sou louca! Eu sou... Eu sou louca! Pratila mais rápido do mundo. Espero que tenham gostado aí. Correguei aí. Não, isso demorou mais. Agora é um desempate! Vamos com calma nesse desempate aqui, hein? Vou jogar minha pedra e você. Vou jogar minha, então. Errou a pedra, viu? Errou a pedra. Errei? Isso aqui, vou errar? Não! Por que eu não ia fazer? Estou sozinha, velho, sozinha. Não, acabou? Não, acabou não, pelo jeito. Ok. Pedra. Vai, pedra, vai nele. Esse aqui é a pedra. Dá. Opa! O que é isso? Briga de cego? Tome chute, tome chute. Calma, calma aí. Tome chute. Meu irmão, é muito que não apertar nenhum pra desviar. Tome chute. Tome chute. Não, velho! Para da chute! Tome chute! O que é isso? Eu dormi? Tome chute. Venha pra... Não, 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 não! Tome chute, tome chute. Isso é esparta! Não! Tome chute! É chute, vai chute, velho. Se eu tivesse chute aqui. Tome chute. Tome chute. Tome chute. Tome chute! 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 Meu Deus do céu, essa briga não acaba! Ai, eu tô com caimbra, eu tô com caimbra. Tô se colo. Tô se colo, peraí, tô se colo. Calma, vou resolver, vou resolver. Deixa eu começar com... Ó, parou, parou, amizade, amizade. Parei, parei, parei. Não tô gostando dessas atitudes, não. Olhe. Cadê a amizade? Cadê a amizade? Eu vou te tacar essa pedra, hein. Eu vou te bater com essa pedra. Calma, tô deitado, eu vou bater deitado. Eu vou bater com você com essa... Chute. Pedra, chute. Venha pra cá, que eu vou bater com você com essa pedra. Tome, chute. Olha a pedra. Chute. Olha a pedra. Que isso? Tô derrubada, cara. Cadê as regras? Tô derrubada, meu. Sai! Aproveitou da derrubada, hein. Olha que eu vou cá em cima, cara. Vai levantar, vai levantar. Vai levantar. Não! Abraço. Ele ganhou? Ganhei, agora acho que eu ganhei. Agora você ganhou. Droga. Eu sou da esquerda aqui com calça vermelha, o Jota é aquele palhaço. Minha casa é palhaço. Fácil. Vitória unânime. Esse realmente foi fácil mesmo. Esse foi muito fácil. Meu pé tá até tremendo ali. Meu pé tá até tremendo. Eu tô nervoso também. Vai tomar esse sushi na cara, hein. Olha o sushi, hein. Que isso? Tu jogou sushi tu mesmo? Eu joguei, só que errei. Olha o sushi. Deixa eu levantar aqui, por favor? Deixa eu levantar? Olha. Eita. Olha a caixa voltando. Jovem da caixa! A caixa, a caixa, a caixa. Devemos ir com cuidado com essa caixa. Eu consigo pegar essa caixa? Não, né? Ai! Ouch! Por favor, por favor, né. Por favor, respeita. Eu achei violento, viu. Achei muito violento da sua parte o sushi. O que é isso, cara? Olha aqui o outro aqui, ó. Au! Descobri o soquinho, hein. Nossa, mas aí eu não tive nem chance, né. Tá, agora eu tenho minha chance de me redimir. Chute. Ok. Chute. Eu mexo mais rápido, eu não sou mais alto. Au! Eu morri, eu vou com a vida! Não! Ah não, isso foi justo. Nem fui eu que bateu nessa caixa. Eu achei justo, eu gostei. Ai! Essa foi a mais rápida. Eu não fiz nada, eu tô mandando! Essa foi a mais rápida, eu acho que essa realmente foi a mais rápida. Obrigado, Mara, pra durar a partida, durar a partida. Você viu aquele negócio? Nem chute que eu morri, sabia? Olhinho. Tomei o chute. Kung Fu! Vem cá, Kung Fu. Au! Não vou nada. Sério, essa caixa não dá, velho. Essa caixa não dá. Essa caixa dá, essa caixa dá, essa caixa dá. Essa caixa não dá, essa caixa acaba com a gente. Essa caixa não dá. Dá mesmo essa caixa. Estamos aqui para mais uma luta. Eu sou o Ivão, grandão. Pera aí, velho. Tu é meio grande. Vou te jogar nessa cadeira. Quando eu descobrir, quando joga, eu jogo. Vai vir brinca de cadeiras? Eita, descobri. Opa, eu acho que eu também. Tome isso, ilustre. Vamos pegar essa cadeira. Tome essa cadeira. Ai, a cadeira pegou. E aí, como é que vai ser? Vai ser assim, então, né? É o que eu sou. Eu aprendi um combo de mãos aqui, hein? Mas não estou acertando. Mas eu juro que eu aprendi. O que é isso? Está pegando fogo. Tive aula de karate quando era mais jovem. Que mão foi essa, cara? Não sei, eu apertei muito o botão. Eu quero apertar muito o botão também. Mas eu estou parecendo a galinha choca. Ó, apertando o botão. Ó, apertando o botão. Senhora, meu nome é um cara pequeno, mas dá um dano. Vem aqui. Vem aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem aqui. O que aconteceu? Eu não sei, eu fiquei puta. Estou com dor de vida. Vem aqui. Devagar, devagar, devagar. Não joga, não joga, não joga. Vou jogar. Se eu pudesse pegar esse sofá... Que isso? Vai ligar comigo? Ai, eu só cheguei perto de cair. Impressionante. Derrotado. Vamos, amigo. Tome soco, tome soco. Que isso? O que você fez comigo? Não sei, eu só levei. Não, para. Para que essa violência? Para que tamanha violência? Ganhei ou perdi? Perdi. Mas como é que ele ganha isso aqui? Eu sei lá. Eu só sei que foi. Olha o combo de mão. Tu viu o tapinha para ficar ligado? É para ficar ligado, hein? Cadeira. É assim então, né? Que você quer lidar com essas coisas. Você lidou assim comigo. Solte essa cadeira agora, Vitor. Depois vai ser eu brigando com o móvel. Peraí, foi perto, foi perto. Soco de mão, soco de mão. Soco de mão. Soco de mão. Ai, meu Deus, o que é isso? Tu viu meu caralho de capota? Eu dou uma cambalhota. Ele viu com a rica. Eu dou uma cambalhota em vocês. Você caiu. Acabou, velho. Na mesma hora. Bom, eu acho que já deu o que tinha que dar por aqui hoje, né? Nessas lutas. Já vimos quem é o melhor e mais musculosa, né? Já vimos quem tem mais músculos aqui nessa luta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se tiver gostado, deixe seu like muito legão aqui embaixo. Se inscreva no canal se não for inscrito para mais vídeos incríveis. Eu aceito esse. O canal do JT estará aqui na descrição. Beijo de beijo para todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!